Bom dia amigos do canal do Jair, para mais um vídeo aqui, só que um tutorial agora O pessoal está com dúvida sobre o aplicativo PicPlay Que é o aplicativo que a gente está utilizando agora para poder Ganhar fundos para o canal JairBio.br, FIFA 18 Para poder ganhar uma grana Para poder comprar ali os materiais que você está precisando aqui Para fazer a gente melhorar o canal, que é uma placa de captura E mais coisitas mais Aqui é o pessoal que me pagou aqui É grátis gente, vai pegar um código, eu vou mandar um código Você vai entrar, aí você vai procurar aqui Você vai procurar os amigos, certo? Aqui você tem a configuração dele Márcio Fernando está me seguindo, você pode seguir Também o Márcio Fernando 41 Você está seguindo ele O pessoal que me pagou aqui, aqui tem um tutorial As notificações aqui de quem você recebeu Você recebeu esse código, você entrou, você vai aguardar mais ou menos 30 minutos Você vai receber uma quantia de 10 reais Essa quantia de 10 reais Você vai poder doar para quem você quiser A gente está pedindo para ser doado para o canal E você vai receber um código também Que está aqui, ó Seguir, convidar amigos Ó, um códigozinho Ó, convide seus amigos para ganharem 10 reais no PicPay Esse código aqui, você vai copiar ele E mandar no privado, para o Gerbão aqui no 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 WhatsApp Para o Gerbão enviar esse código E por esse código o pessoal vai entrar e vai ganhar mais dinheiro Para poder mandar Mais fundos para o canal Fazer aquele upgrade que está precisando O meu O meu nick aqui é Arroba GerbilBR Que é o nome do canal Arroba GerbilBR Você procura Aqui nos amigos Seguir e convidar amigos Você vai por aqui Você vai procurar pelo WhatsApp seu aqui Para enviar e tal Ou convidar amigos Compartilhe seu código e tal Mas tem um lugar aqui que eu estou procurando Aqui, procurar pessoas Você vai procurar pessoas Você vai digitar arroba gerbilbr Arroba gerbilbr Você vai procurar e põe seguir Seus 10 reais chegando Você vai lá Tá aqui, vamos pôr a sua carteira Dos 10 reais Deixa eu achar aqui onde é que fica a sua carteira Vai estar aqui como tem 70 reais aqui para mim Tem Tem aqui Aí você vai procurar aqui no meio dos seus amigos Aqui Aí você está seguindo o gerbilbr Certo Tem aqui todos Tem você Tem aqui As notificações Aí tem aqui Vamos pegar aqui o Rodrigo Garcia Você vai clicar nele aqui Ó Esse aqui é o que eu paguei para o Hugo Quando ele me adicionou Se você clicar em cima dele aqui de novo Você põe aqui Pagar Vamos supor O Diego você estiver aqui Manda pagar Aí você vai digitar aqui 10 1 10 reais E manda pagar Mandou pagar para o gerbilbr E você pode mandar uma mensagem Aí gerbil já mandei E não esquecer de mandar o código para o gerbil Para poder convidar mais pessoas Galera, muito obrigado Esse aqui é o vídeo de hoje Um tutorialzinho Mais ou menos explicando como é que funciona Funciona legal É fácil Você não gasta nenhum real Você tem que fazer só o cadastro E o código Você vai mandar para o gerbilbr O código que você tem Para o gerbil poder gerar Mais convite Para mais pessoas entrarem A pessoa vai entrar no seu Vai curtir o seu Vai curtir Vai procurar lá em cima Igual eu expliquei antes O gerbilbr E vai dar tudo certinho Gente Olha aqui a tela apagando Aqui do gerbil Muito obrigado a todos vocês Até o próximo vídeo Tchau, obrigado